Daqueles, ei! O que cê tá querendo? Fazer o quê? Fazer o quê? Meceu no cabelo, deu um sonhinho de lado e disse vem cá Chegou, me levou por cantinho, meu ouvido começou a falar Vai me dar aquele beijo, vai me levar pro banheiro Vai me pegar do seu jeito, vai, vai, vai Vai que eu sou seu brinquedinho, vai me apertar com carinho Vai usando o meu porquinho, vai, vai, vai Vai me dar aquele beijo, vai me levar pro banheiro